Música Misturando pós-punk, scatch-o-tone e outras vertentes do rock alternativo, o grupo Mura 20 traduz em sua música os gostos, memórias e anseios pessoais de seus integrantes. É como se os históricos The Police, The Clash e Specials fossem liquidificados com bandas do cenário atual como Ordinary Boys, revelando suas influências. Amigos de longa data vieram de outras bandas, conhecem vários palcos do cenário alternativo de São Paulo e cada um traz dessas experiências uma ideia nova para a formação do repertório. E hoje no Sena Musical, Banda Mura 20. Legal, Banda Mura 20, agora vamos fazer uma entrevista com ele.